Olá irmão, Deus te abençoe nesta grande oportunidade que Deus nos dá de chegar até você para compartilhar o pão de hoje. Que a graça de Deus, a paz do Senhor, a comunhão do Espírito Santo possa repousar sobre seu coração neste dia e que ele possa te encher mais da alegria, do gozo, da salvação. Enquanto nós meditamos nas Escrituras, nós possamos crescer um pouco mais e chegar mais próximo de Deus e que possamos nos alimentar da Bíblia Sagrada a tal ponto que a Bíblia torne-se em carne humana e esteja manifesta nas nossas vidas. Em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, Jesus aparece a João na ilha de Pátios. Veja que Apocalipse capítulo 1 é a revelação de Jesus Cristo e quando ele revela-se a João, ele começa a revelar coisas que estariam falando a respeito dos nossos dias. E Jesus aparecendo a João na ilha de Pátios, ele ordena que João escreva o que ele vê. E João então começa a relatar e dizer, eu fui arrebatado em espírito. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês escreve no livro e envia as sete igrejas que estão na Ásia. Veja, sete igrejas, Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Odisseia. Veja que ele descreve como era esse homem, como era o filho do homem, como era o filho do homem quando ele aparece para ele, para João. Ele estava vestido de um vestido comprido, singido pelos peitos, a sua cabeça era branca como a lã, como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reluzente e João então está nessa magnífica visão e ele diz no versículo 16 do capítulo 1 e ele tinha na sua destra sete estrelas, observe, sete estrelas e da sua boca saia uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como sol quando a sua força resplandece. Que coisa tremenda, João tendo a visão do filho do homem, mas o que o filho do homem tinha na sua destra? Ele tinha sete estrelas, ele tinha sete mensageiros e ele revelando-se a João ele disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. No versículo 20 do capítulo 1 ele começa então a revelar o mistério das sete estrelas e ele diz o mistério das sete estrelas que vistes na minha destra e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete castiçais que vistes são as sete igrejas. Observe que em nenhum seminário, em nenhum curso de teologia, nenhum mestre, nenhum apóstolo, nenhum professor é capaz de dar os nomes para esses sete anjos, para essas sete igrejas. Vemos que lá temos as sete igrejas, temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, mas a Bíblia não relata porque isso estaria escondido na forma de um mistério, porque seria revelado no tempo do fim. E nós lendo Apocalipse, no capítulo 10, no versículo 7, nos dias da voz do sétimo anjo, esses segredos seriam revelados. Então o sétimo anjo, um profeta, ele poderia abrir a palavra e por visão, por revelação, por inspiração de Deus, dar os nomes a esses sete mensageiros. A Bíblia diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Veja, seria o tempo em que ele revelaria esse mistério, nos dias da voz do sétimo anjo. Quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Observe que dentro dessas sete eras, sete estrelas, sete anjos, sete castiçais, sete igrejas, observe, haveria uma luz dentro de cada igreja, dentro de cada era. E sem dúvida que Deus tem revelado a sua palavra e tem enviado o sétimo anjo. Porque se o sétimo anjo, o mensageiro da sétima era, porque são sete eras, são sete estrelas, sete mensageiros, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Veja, que se o sétimo anjo, ele não se revela, então esse mistério nunca poderia ser revelado. Nunca poderia ser dado a conhecer, mas quando o sétimo anjo aparece na terra, então o sétimo anjo começa a revelar o segredo de Deus, conforme Deus havia prometido. Observe que Paulo, ele foi um mensageiro da primeira era, da era efesiana, e logo após a saída de Paulo, temos Irineu, logo temos Martim, logo temos Columba, logo temos Lutero, Wesley e temos também Elias. Sete mensageiros. Mas você pode dizer, mas pastor, como o senhor diria algo como isso? Como poderia afirmar quem deu os nomes? Como se é dado isso? Como que isso veio à tona? Como que isso foi revelado? Veja, que nos dias da voz do sétimo anjo, esses segredos seriam revelados. Sete igrejas, sete mensageiros. Veja, e Deus revelou a nós através do mensageiro da era de Laodiceia. Do mensageiro para os dias em que estamos vivendo. Observe que Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele enviaria um mensageiro para converter a nossa fé de volta à fé apostólica, para nos revelar, nos mostrar o dia, a condição do sistema religioso, a condição da hora, do dia e do momento em que nós estamos vivendo. E esse mensageiro profeta, ele tem que ser um profeta, porque se ele não é um profeta, então ele não pode revelar o segredo de Deus. Porque Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que ele revelaria o segredo de Deus como anunciou aos seus servos os profetas. Então, este é o dia em que Deus tem revelado a sua palavra através de um mensageiro profeta. Observe, irmão, Deus tem sido maravilhoso para conosco. Ele não tem deixado nos estar enganados dentro de um sistema religioso. Então, busque mais informações. Nós lhe enviaremos, se for preciso, gratuitamente, literaturas. E se você precisar, nós então lhe encaminharemos para o pastor que prega esta mensagem gloriosa. O pastor que está mais próximo de você. Eu creio que ele estará pronto para lhe atender. Nós lhe daremos todo o suporte. Se você tem ouvido os áudios, ouvindo as mensagens e você gostaria de mais informações, entre em contato conosco, que nós lhe direcionaremos, levaremos livretos gratuitos, lhe daremos literaturas e, se possível, encaminhá-lo para um professor, para um homem preparado por Deus para te ajudar, abrindo as escrituras e mostrando a você. Este caminho, este alto caminho, é um caminho que o santo, os escolhidos, os predestinados, passariam por este caminho, entrariam neste caminho, trilhariam este caminho. Então, meu irmão, se você deseja informações, entre em contato conosco e nós estaremos prontos para lhe ajudar. Deus te abençoe, te dê um bom dia, te encha com o Espírito Santo, te dê a graça de Deus e conceda o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Amém.